E agora eu vou falar direto com quem gosta de adrenalina. Olha, o kart vem se popularizando cada vez mais aqui na região e atraindo aí muitos adeptos, ainda mais agora que a gente tem um kart, né? Um kartódromo pertinho da gente. Bom, e sabendo dessa paixão das pessoas, resolvemos fazer uma reportagem que mostra um pouquinho mais desse esporte pra lá de radical. Olhando assim de perto, pilotar um kart até parece ser coisa de outro mundo. Pra muita gente, o esporte é só pra profissionais. Mas aqui em um dos maiores parques de automobilismo da América Latina, o espaço é de todos. Nós temos 30 box, cada box desse tem em média 5 pilotos, 4 a 5 pilotos. Então isso já dá uma comunidade de aproximadamente 150 pilotos que tem kart próprio. Isso num período de tempo de 6 meses que nós temos de vida, né? E dentro de uma comunidade aí que tinha alguns em Birigui, alguns em Penápolis. E nós conseguimos concentrar aqui e criar essa comunidade já com 150 integrantes nesse período. Por aqui tem adultos, crianças e até mesmo plateia. No Cartódromo Internacional de Birigui, a prioridade sempre é a diversão. É muito gostoso porque a gente sai do trabalho, eu viajo bastante. Às vezes eu tô na estrada, passando aqui na frente, eu já paro no final do dia. Já aproveito pra dar um treino, tomar um chope com meus amigos aqui. Andamos todas as semanas, de quarto, de sábado. É muito legal aqui, a estrutura realmente é uma estrutura que não tem lugar nenhum. Além de contar com uma excelente estrutura, o Cartódromo de Birigui vem ganhando a cada dia mais público. Mensalmente, cerca de 2 mil pessoas vêm ao local pra conhecer e praticar essa paixão chamada kart. E acreditem, para o Fábio não tem assunto melhor que este. Ele é campeão brasileiro de kart, responsável por orientar os visitantes do Cartódromo sobre o esporte e as corridas. Eles colocam os equipamentos e vão pra uma sala de briefing, é onde é dado todas as explicações técnicas do que eles vão passar na pista. Desde orientações de segurança, já que os karts são rápidos, né, todas as orientações de segurança. E orientações técnicas também de pilotagem, como frear, como fazer a curva, pra ele ter uma melhor performance dentro da pista. O esporte vem se popularizando e com uma variedade imensa de opções e uma pista dessas na região, praticar kart ficou ainda mais fácil. A gente fala, ah, tem que ter karta, tem que ter determinada idade, sou mulher, né, tem todas essas crenças. Não, o kart é excelente por isso, porque basta você vir e acelerar. E aí, se você gosta de kart assim como eu, olha, preste atenção nesse recadinho. O SBT Interior realiza no dia 20 de outubro o maior evento automobilístico da região, a primeira corrida dos transformadores. Vários profissionais disputarão uma corrida no Speed Park Cartódromo Internacional de Birigui a partir das 10 horas da manhã. O evento contará com a presença de pilotos, especialistas e artistas do SBT e do SBT Interior. Se você gosta de muita adrenalina, não perca tempo, a entrada no evento é de graça e todo mundo está convidado.